Pois é, galera. Nós já fizemos o exame lá do PCR no laboratório São Jerônimo, aqui em Florianópolis. Tem em Biguassu, mas como vamos viajar segunda de manhã, 30 de maio, para dar os 72 horas com folga, a gente então resolveu fazer aqui para poder dar tudo certinho. Já pode mandar, inclusive, o teu número do passaporte, para o resultado do exame já sair com o número do teu passaporte. Que isso já facilita lá na hora da entrada nos Estados Unidos. E aí então, nós vamos, hoje é sábado, são meio-dia. Nós vamos então resolver algumas coisinhas que faltam e começar a separar o que vamos levar para resolver as coisas que a gente tem que resolver lá nos Estados Unidos. E aí, se você quer saber o que a gente vai fazer lá, acompanha meu vídeo aí. Acompanha que vai... Ativou o sininho, né? Ativa o sininho que a gente vai passar para vocês tudo o que a gente vai fazer lá. Você vai acompanhar tudo certinho. O que nós vamos fazer lá em Orlando depois de tanto tempo? Será que a gente vai voltar a morar lá mesmo? Ou não? Ou sim? É bom morar lá? Então, quem sabe? Acompanha a gente aí, valeu! Fajosa? Não, que eu saiba não. Ó, vou fazer o teste agora, hein gente. Vamos lá. Respira. O outro lado, tá? Prontinho? Pronto aí. Não foi tão ruim não. Tem coisa pior. Espera, nós vamos fazer agora o exame PCR para fazer a nossa viagem lá para Orlando. Segunda-feira, quem não sabe, é isso que vai acontecer. Eu e a Rafaela vamos lá resolver umas coisas. Vamos fazer o teste do nariz agora, né? Tchau, tchau.